Oi, 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 gente! Bom, no nosso vídeo de hoje tem muitas pessoas querendo saber como é a câmera do J7. Se é boa, se é mais ou menos, se dá pro gasto. Gente, é super boa, é muito boa mesmo. Bom, antes de mais nada, uma coisa bem bacana que ele tem no celular é que você só clicar duas vezes no home aqui, ó, tá vendo esse botão aqui? Dois cliques, ele abre já a câmera. Tá? Fica tranquilo que não tem só isso que é bacana nele, não, tá? Bom, vocês estão vendo aqui que eu tenho escrito um modo aqui, ó, tá? Vamos clicar aqui. E aqui ele tem várias coisas que você pode estar utilizando. Bom, gente, a câmera principal dele são 13 megapixels, tá? Bom, ele conta com uma abertura de f1.9, tá? Vocês podem tirar muitas fotos belas em qualquer condição de iluminação. Vamos dar o exemplo aqui. Tá vendo esse aqui, ó, Pro. Vamos clicar nele aqui. Bom, se você verificar aqui, ó, a iluminação é bem interessante. Vamos clicar aqui, ó, cantinho, olha só. Tão vendo? Então você pode ajustar conforme o seu desejo. Olha só. Vou puxar até o último aqui, ó. Tá? Ó. Tem o ISO aqui também, ó. E aqui ele tem outras, é, tem essa parte de nuvens aqui também, ó. Aí ele muda. Ó, tá vendo? Então você pode, é, deixar a sua foto melhor ainda e ficar mais bonita, tá? Vocês estão percebendo que os modos de captura dele são muito fáceis de você estar utilizando, ó. Clicou em modo, aqui tem tudo que você precisa, panorâmica, tirar foto daquela praia grande, linda. Fica muito bacana. E outra coisa bem interessante, gente, que tem esse aqui, ó, embelezador que eu já irei mostrar pra vocês. Bom, gente. Aí você diz assim, sim, mas ele só tem, é, ele não tem câmera frontal? Sim, ele tem uma câmera frontal e ela é de 5 megapíxels. Mas cadê? Pera lá que nós vamos botar ela aqui. Tá vendo aqui? É só a gente tá clicando aqui, ó. Bom, gente, aqui não vai ter como eu mostrar muito pra vocês, porque eu tô, eu tô atrás da câmera. E é bem complicado assim eu tentar, é, gravar. Vocês estão percebendo que o microfone tá aqui. E tentar mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Bom, não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem aqui pra vocês, mas irei tentar. Bom, vocês estão percebendo aqui, é, que vocês têm aqui um tom de pele. Aqui é bem interessante, gente. Vamos clicar aqui, ó. Deixa eu pôr o microfone mais pra cá. Vocês estão vendo que pra gravar o vídeo é bem complicado aqui, gente. Se faz um contrucionismo aqui. Bom, se vocês olharem bem no rosto aqui, eu vou tentar chegar mais perto, ó. Vocês vão perceber que ele vai querendo dar uma maciada no tom de pele. Bom, acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem, tá? Bom, aqui vocês estão percebendo que tem um tom de pele, tá? Então, observa bem no rosto, olha só. Como ele vai mudando o rosto, ficando um rostinho de bebê. Quem repensa, né? Então, vocês podem utilizar esse embelezador. Aqui também tem olhos grandes. Já pensou? Meu olho já parece que é meio grande. Então, aqui, ó. Tem pra olhos grandes, ó. Você clica aqui, ó. Olha que olhos maravilhosos, ó. Meu Deus do céu, olha. Agora ficou lindo, ó. Que coisa horrível. Bom, aí você tem aqui também pra rosto fino. Então, você pode se divertir com isso. E a câmera, gente, é muito boa pra você tá tirando altas fotos. Então, você pode utilizar esse embelezador. E aí, você pode tá tirando altas show de fotos. Só que não deixou ele muito grande, não. Ficou um troço meio esquisito. Aí, ó. Você pode utilizar essa aqui. Não deixa muito artificial, não. Senão, fica algo muito estranho. E aí, você pode tirar fotos bem legais. Mas, não parou por aí, viu, gente? Tem algo bem bacana aqui que eu quero tá mostrando pra vocês, tá? Bom, se você for utilizar a sua câmera frontal. Só ficou a luz do notebook. Olha só que interessante agora. A gente vai tá utilizando agora... Vocês se percebem que tem vários modos aqui, tá? Vou colocar, clicar aqui no selfie. E aí, a gente vai tá clicando aqui do ladinho, ó. Porque eu vou colocar o flash. Olha só, gente, que bacana. Tá? Olha só como ele clareia, tá? Olha só que bacana. Vou tentar tirar alguma foto aqui, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês a foto. Vocês podem utilizar bastante. Tipo, quer tirar uma foto... Tirar alguma foto, vocês podem tá utilizando esse flash. Esse flash frontal é muito bacana. Bom, vocês viram o quanto é boa essa câmera. Olha só. Essa aqui é uma foto que eu tirei bem à noite, assim, ó. Totalmente escuro, gente. Só pra vocês verem. Totalmente escuro. As fotos são muito boas. As fotos são bem boas. Olha só. Isso aqui foi um cachorro que foi velho pra passear, ó. Então, tem vários modos que vocês podem estar se divertindo e usando bastante o teu celular. Automático, Pro, Panorama, Fotos, Sequência, Embelezador, Som e Foto e assim por diante, gente. É muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem rápido, bem básico. Mas eu queria mostrar pra vocês algum diferencial que tem na câmera, que é esse flash frontal, que é muito interessante. E as fotos saem perfeitas, saem muito boas as fotos. E pra você acessar essa foto é bem fácil. Vocês podem rodar ele aqui pro lado, que ele entra em todas as fotos, ó. Pra você tá vendo elas. É bem simples. Ou você também pode tá clicando aqui do ladinho, onde aparece a foto aqui. Também vocês podem estar acessando a foto. É bem simples e fácil. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeos todos os dias, de segunda a sexta. Muito obrigado aos 20 mil inscritos. Um abraço a todos. Continuem nos seguindo. Continuem assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo, gente. Então é isso aí. Um abração. Até mais então. Se inscrevam no nosso canal e compartilhem com seus amigos. Tchau, tchau. 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 I'm not a writer. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I'm not a writer. Okay. Oh, yeah. 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 Tchau.